Olha, ontem o dia foi marcado por confronto entre policiais e membros do Movimento Sem Terra em quedas do Iguaçu, no sudoeste do estado. Duas pessoas morreram, pelo menos seis ficaram feridas. A cidade vive um clima muito tenso, aliás, muito tenso do que era, né? Era uma região bastante complicada, diz que agora piorou bastante. E ontem, esse confronto entre membros do MST e policiais militares terminou com dois integrantes do MST mortos e outros vários feridos. Policiamento reforçado em quedas do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, onde teve confronto entre policiais militares e integrantes do Movimento Sem Terra. Segundo a PM, integrantes do MST teriam armado uma emboscada para policiais que averiguavam uma situação de incêndio em uma área próxima a um assentamento. Um áudio repassado pela polícia conta como foi o início do tiroteio. A gente estava em apoio a uma viatura ambiental e o segurança da Arapel para verificar uma área lá, que não era invasão, não era assentamento, uma área onde o pessoal do assentamento tacou fogo na noite anterior. Então nós deslocamos até o local só para fazer o levantamento desse local aí, da onde foi o ovo e a queimada. Chegando lá, nós vimos uma moto se aproximando, fizemos a abordagem dessa moto e na sequência, um minuto, dois minutos depois, já chegou um caminhão de sem terra lá. Aí, assim que o abordado viu o caminhão de sem terra lá, prendeu fuga lá em direção ao mato, e o pessoal do caminhão de sem terra lá, tinha uns 20, 30 pessoas, começaram a atirar contra a equipe. E nós começamos a revidar. Depois de terminado esse reviso, nós fizemos uma progressão para o meio do mato lá, para verificar se tinha algum baleado, algum ferido. A gente encontrou já dois mortos lá, com a arma na mão ainda, e dois feridos. Em outro áudio, uma moradora relata desespero ao perceber grande movimentação de sem terras. E agora em casa, que estava sendo de quedas, eles estão se reunindo tudo lá na frente do Projeto 4, com facão, com foice, tinha uns 600 MST ali. Eu não sei, acho que vai acontecer alguma coisa, está todo mundo ovoriçado, sabe? E o movimento aqui por dentro da minha fazenda também, passou uma caminhonete cheia, tinha uns 20 caras dentro, sabe, indo para o projeto. Tu está sabendo alguma coisa, minha amiga? Por favor, me fala, né? Nossa equipe de reportagem conversou com moradores da região, que afirmam que há algum tempo integrantes do movimento queriam armar uma emboscada para os seguranças da Araupel. Confronto, nós fomos sabendo assim, que os inteiros queriam pegar os seguranças da Araupel. Porque já teve, antes, já faz um mês, acho que, e eles deram uns tiros aqui nos seguranças da Araupel. E daí, eles estão querendo pegar os seguranças. E tinha três dias, já que tinha foco de incêndio aí, para a Araupel vir com sua equipe apagar os focos, né? E eles queriam pegar os seguranças da Araupel. E, nisso, os seguranças já ficaram com medo. Veio, acho que era a Força Verde e todas as polícias, né? E deu confronto. Na troca de tiros, duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas. A maioria atendida por ambulâncias. Foi recolhido lá no local dois feridos, dois mortos e dois detidos sem lesão nenhuma. Segundo o advogado do MST, quem iniciou o confronto foi a polícia. Eles estavam se deslocando para fazer um bloqueio em uma estrada, quando eles foram surpreendidos. Uma espécie de emboscada e levaram muitos tiros, né? O deputado estadual José Lemos, do PT, também esteve em quedas do Iguaçu. A reforma agrária não pode ser caso de polícia. Ela é caso de política pública. Então, quando se usa a força, é porque está faltando o diálogo de quem governa. Seja governo do Estado, seja governo federal. Então, o conflito, ele não é bom para ninguém. Moradores registraram o momento em que ambulâncias e viaturas seguiam para a área do conflito. Horas depois, socorristas de uma das ambulâncias acionada para atender feridos ficaram em poder dos integrantes do MST e relataram os momentos de aflição. Já vieram armados, eles estavam todos armados com arma branca e com arma de fogo também. E nós, no primeiro momento, nós ficamos um pouco assustados, porque a gente foi chamado para dar um apoio. Aí nós nos apresentamos, eles até pediram para olhar a VTR, ver se tinha algum, talvez algum policial, que eles acharam que era alguma emboscada. Eles nos ameaçaram, mas eles queriam nos ter como reféns. Eles nos deram um prazo de uma hora para eles terem uma resposta a respeito desses integrantes ali deles que foram levados. Mas eles queriam, querem saber, querem respostas, senão falaram que as coisas vão piorar. Estão lá totalmente tensos também, né? E quem chegar lá, eu acho que vai ser bem prejudicado. Após serem libertados, tiveram ainda que levar um recado para a polícia com ameaças a Araupel. Tinha bastante, a presença de bastante armas, eles estavam portando na mão as armas, assim. E eles chegaram a cogitar a possibilidade de segurar nós como refém lá dentro, para até que alguém fosse negociar. Aí chegaram um acordo entre eles lá, que eles liberariam nós, que nós teríamos aproximadamente uma hora até sair, chegar aqui na cidade para nós passar um recado para quem mandou nós lá. Que eles querem informação dos integrantes deles ainda essa noite, senão amanhã o acerto deles vai ser com a empresa Araupel. Devido ao confronto e a tensão que ainda há na área rural e também na cidade, várias ruas foram bloqueadas pela polícia. Há também rondas para manter a segurança da população. O que vai dar nesse aí, rapaz, nunca termina bem, cara. Isso nunca termina bem. O que vai dar nesse aí, rapaz.